Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Olha, meu povo, é natural que nesse processo de mercado, janela e tudo mais, a gente vai tentar informar vocês da melhor maneira possível. A gente vai tentar trazer todas as informações de movimentações do Atlético. Eu tô dia e noite nesse celular pra tentar entender quem tá sendo sondado, quem não tá sendo sondado, quem tem negócio, quem não tem negócio. Eu acho que, pô, fruto de ajudas de pessoas muito importantes, eu acho que a gente conseguiu cravar o primeiro reforço do Atlético na temporada, que é o Luiz Fernando, mas eu acho que um conteúdo natural nesse momento de janela, que já começou, lembrando que a gente vai ter uma pré-temporada muito reduzida pra próxima temporada, graças à questão do Mundial do ano que vem, a gente vai trazer indicações, como a gente fez, por exemplo, avaliando se a Barca do Galo fazia sentido pra gente. A gente entendeu que o Igor Rabelo fazia, que o Mariano fazia, que o Vargas fazia. E agora eu fui em um desafio, que é tentar entregar pro torcedor do Atlético possibilidades de mercado que não necessariamente sejam apostas tão apostas. até porque toda contratação não deixa de ser uma aposta. Mas eu acho que o torcedor, ele naturalmente sente muito mais confiança em um jogador do Galo, em um jogador do Flamengo, em um jogador do Palmeiras. E é sobre ele que eu quero falar hoje. Um ex-piado Caju, um jogador que já passou pelo Atlético, um jogador que conseguiu ser muito bem sucedido fora do Atlético, e um jogador que tá numa situação um pouco complicada. Eu tô falando de Bruno Rodrigues. Ah, Thiago, onde o Bruno Rodrigues tá? Tá no Palmeiras. Depois de uma temporada muito boa pelo Cruzeiro foi contratado, o grande ponto é, se machucou. O Bruno Rodrigues, ele teve uma lesão muito grave. O Bruno Rodrigues, ele teve uma lesão que tirou ele basicamente de toda a temporada. Uma lesão parecida com a do Ronaldo Fenômeno. Ah, Thiago, mas você tá indicando um jogador machucado? Olha, gente, o processo de recuperação de um jogador que sofreu uma grande lesão não necessariamente indica que ele não vai render mais. Ainda mais quando a gente tá falando de um clube com a estrutura do Palmeiras que administrou toda essa recuperação do Bruno Rodrigues. Mas eu vou apresentar alguns pontos pra vocês do que eu acredito que possa fazer sentido a contratação do Bruno Rodrigues pelo Atlético. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o cenário pró-Palmeiras. Por que o Atlético poderia conseguir, por exemplo, um empréstimo do Bruno Rodrigues? Primeiro de tudo, a boa relação entre os clubes. O Bruno Rodrigues, ele é um jogador que já passou pelo Atlético, mas se você for parar pra pensar, a relação da Leila com o Petralha é uma relação legal. A gente já teve outras negociações envolvendo Atlético-Palmeiras que o diretor de futebol do Palmeiras, o Anderson Barros, estava envolvido. Então são clubes que têm diálogo. São clubes que têm troca. São clubes que existe uma admiração mútua. Da Leila pelo Petralha, do Petralha pela Leila. O primeiro ponto é esse, tá? Segundo ponto. O Palmeiras, nesse momento, pelo título do Botafogo, pelo título do Flamengo, pela eventual perda do Campeonato Brasileiro, existe uma pressão muito grande que reforça os significativos cheguem ao Palmeiras. Ainda mais um Palmeiras que vai perder um jogador como é o caso do Estevão. Então, na temporada que vem, o Dudu vai estar mais em forma, o Felipe Anderson vai estar mais adaptado ao futebol brasileiro, e existe uma pressão, sim, pra que o Palmeiras contrate jogadores com um nome maior que o Bruno Rodrigues, com uma grife maior que o Bruno Rodrigues. Beleza? Acho que esse é outro ponto importante a se destacar. Terceiro ponto. É um jogador que vai voltar de lesão, então existe muita desconfiança em relação ao Bruno Rodrigues. O Abel Ferreira tendo o Felipe Anderson, tendo o Dudu, tendo pelo menos durante um período da temporada, o Estevão, e tendo outras possibilidades de chegar ao Palmeiras, será que ele vai querer lidar com uma incógnita como o Bruno Rodrigues? Será que ele vai querer lidar e dar oportunidade pra esse cara voltar a ter ritmo de jogo pro jogador que passou uma temporada inteira machucado? Então, assim, é mais um ponto a ser levado em consideração. Pro Palmeiras é muito melhor emprestar o Bruno Rodrigues pro Atlético, ver o desenvolvimento do Bruno Rodrigues, se vai ter uma boa temporada, se não vai ter uma boa temporada, e a partir de então, chamar ele de volta pra ser uma peça utilizada na próxima temporada. O Bruno Rodrigues foi contratado com 26, 27 anos. Não existe o interesse do Palmeiras em desenvolver, lapidar e vender o jogador. O interesse do Palmeiras é usufruir tecnicamente dele. Mas se você não tem um contexto legal pra usufruir tecnicamente dele, você vai deixar o cara esticanteado. E o Palmeiras investiu 25 milhões no jogador, então tudo que o Palmeiras quer é que esse cara dê retorno técnico. Mas precisa ter contexto pra isso. Agora, pensando na perspectiva do Atlético, primeiro de tudo, eu acho que pro torcedor do Atlético, trazer um jogador do Palmeiras com a grife Palmeiras e o torcedor do Atlético hoje busca grife, é inegável, eu acho que traz um pouco mais de autoestima pro mercado que o Atlético tá fazendo. Beleza? Beleza. Segundo ponto, eu acho que a gente tem um caso muito claro de recuperação que aconteceu no Clube Atlético Paranense, que era o caso do Gabriel. O Gabriel não conseguia jogar pelo Internacional. Quando veio pro Atlético, o Departamento de Fisiologia, Preparação Física, Departamento Médico, não sei, conseguiram fazer o Gabriel jogar. Acredito que a gente, assim como o Palmeiras, tem uma estrutura de ponta pra também fazer o Bruno Rodrigues ter condição de jogo. Beleza? Beleza. Mais um ponto. É um jogador muito versátil. É um jogador que no Cruzeiro chegou a jogar de camisa 9, é um jogador que pode jogar como ponta direita, pode jogar como ponta esquerda. E eu acho que essa versatilidade pra um ataque do Atlético que na próxima temporada busca jogadores mais leves, busca jogadores de mais mobilidade, pra jogar um pouquinho mais em transição, pra ter esse cara do ataque ao espaço, o Bruno Rodrigues, ele se encaixa perfeitamente no que o Atlético busca pra esse atacante. Sabe? Ah, mais um argumento. Um jogador que vem com temporadas com bons números. Tanto de dribles quanto de gols. Então, um jogador que sabe quebrar linha, sabe jogar em transição. Eu tenho até os números separados dele aqui. É... Mentira, eu não mudei aqui, mas eu acho rapidamente. Pelo Cruzeiro foram 20 participações em gol numa temporada. 13 gols e 7 assistências. Sabe? Aí no Cruzeiro, quando ele chega e joga metade da temporada de 2022, são mais 7 gols e na primeira metade já tinha feito 12. Não, são mais 7 participações em gol e 12 participações em gol pelo Famalicão. Então, ele vinha na temporada de 2023 de 20 participações, temporada de 2022 de 19 participações. Aí, mal jogou pelo São Paulo. Temporada de 2020, 22 participações pela Ponte Preta. Isso é do jogador que mais participou de gols na Série B ou teve mais dribles na Série B. Então, assim, é um cara que tem gol, é um cara que tem participação, é um cara que tem essa proximidade de gerar situações de perigo. Então, se o torcedor do Atlético hoje quer buscar jogadores que não necessariamente sejam apostas de clubes que estão na parte de baixo da tabela ou apostas de jogadores que são jogadores de Série B, eu acho o Bruno Rodrigues uma ótima solução. Existe, óbvio, a incógnita física, mas eu acho que na parte técnica, um ataque, por exemplo, com Coelho, Julimar e Bruno Rodrigues, cara, acho que seria um inferno. Seria muito difícil marcar pela mobilidade, pela agressividade, pela capacidade de explorar profundidade, pela capacidade de estar sempre finalizando. E a gente sabe, existe claramente o interesse do Palmeiras e o jogador do Atlético que a louro jogou no perol. Olha lá, hein? Olha lá, hein? Sei não, hein? Eu gosto do nome. Espero que vocês tenham gostado da indicação. E se vocês têm outras indicações para o Atlético, deixa aqui que a gente pode produzir um vídeo para vocês também. Valeu, pessoal? Então, eu já até a próxima. Tchau, tchau.